Salve minha tropa! Tropa, hoje vamos estar tentando alavancar nossa banquinha aqui no penalti shot e bora que bora! Lembrando que eu tô operando aqui, tropa, no site do Esporte da Sorte, beleza? Eu vou com qual time hoje, tropa, e... deixa eu ver... Eu vou com a França, tropa, bora que bora! Tô com R$9,30, tropa, vamos tentar alavancar ela... E vamos aqui, vamos... Essas mensagens aí do Telegram, só aparecendo, tropa... Mas bora que bora, meu parceiro! Dá logo aquele play, tropa aqui, mano, é o seguinte, mano... Se o goleiro pegar três vezes em seguida, vocês vão tá drobando o valor, beleza, tropa? Eu aconselho você estar depositando aqui uns R$20,00 a R$50,00, tropa... Dependendo aí do dinheiro que você tiver, né? Isso aqui é um investimento, tropa... Se você souber as manhas, né? Você vai perder mais com... 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 As estratégias você vai lucrar, tropa... Aqui você vai perder mais e vai lucrar mais... Porque você vai jogar de R$1,00... Perdi, joguei mais uma, perdi, joguei mais uma, perdi... Na quarta você já droba, tropa... Tu jogou R$1,00... Perdeu, joguei mais R$1,00... Perdeu, joguei mais R$1,00... Perdeu, droba pra R$5,00, tropa... É assim que você vai tá lucrando aqui, mano... Ah, mas eu tô gravando aqui no tablet, tropa... Esqueci aqui de... Tirar mais... Bora aqui, bora... As notificações... Primeiro pênaltizinho, tropa... Vamos bater no meio aqui, vamos ver como é que tá aqui, mano... Ele já defendeu, ó... Primeiro, tropa... Lost... Aqui, bora, não defende não, hein, João doidão... E eu vou tá jogando só nesse triângulo, tropa... Do lado da direita... Que é no meio, na direita... E em cima, na direita... De novo no meio... Já levou o gol, tropa... Aí eu aconselho vocês, tropa... Sempre quando você está fazendo o gol... Você saca... E bate de novo no mesmo canto, tropa... Tem vezes que ele fica bugado... E ele leva uns 3 a 4 gols... No mesmo canto... Vamos ver se essa vai dar certo... Apertar logo em cima... Aí se ele pegou, esse puto... Não pega meu pênalti não, João doidão... Agora sim, tropa... 1 milhão... 1 milhão, tropa agora... Receba... Obrigado, meu Deus, no meio... Ele pula pra direita... Seu puto... Ah, não, mano... Esse cara vai me falir... Ai, velho... Antes que eu me falir... Tá com dois pênaltis já que ele pega... As notificações só aparecem... E é terceiro que ele pega... Se pegar a quarta, eu vou ter que drobar... Pra 5 reais, tropa... Bora aqui, bora... É agora ou nunca, tropa... Vai bater... Cristiano Ronaldo na cobrança, tropa... Ele vai me ajudar... Ele vai bater... Ele vai bater... Ele vai bater... Golaço... Falei, tropa... Eu falei, meu parceiro... E agora nós vamos bater... Embaixo... Ah, mano... Tomar no seu cu... Seu filho da puta... Caralho, velho... Se tu quer me falir, mano... Tu quer me falir, seu puto... Não vai me falir, não, mano... Porque eu tenho as estratégias... Quando alguém tem as estratégias... Eu tenho as estratégias, mano... Eu tenho as estratégias... Leva... Leva mais um... Não, cara... Ah, não, tropa... Fui ganancioso demais... Pelo amor de Deus, velho... Caralho, velho... Falei, tropa... Falei... Obrigado, meu Deus... Toma, receba, meu parceiro... Receba, me dá minha banca... Devolve, me dê, me dê... Me pague... Caralho, velho... Esse cara quer me roubar tudo que eu tenho, tropa... Sem condição não, doido... Ele... Ai, quer me roubar, tropa... Logo eu... Comilão... E é o empresário... Trovador rouco demais... Como é que pode, mano... Uma pessoa rouca... Campeão da BSE... Ô, meu senhor... Eu tô sentindo que tá bugado, hein, tropa... Eu tô... Eu senti, tropa... Eu senti que isso daqui tá bugado, mano... Então, tropa... Quando eu tiver desse jeito, ó... Bugadinho, ó... Você sai aqui, ó... E nunca mais volte... Receba... Olha aqui, bora, tropa... Calma aí, ó... Deixa eu atualizar aqui... Bagulho doido, tropa... Vamos voltar aqui... Bora atualizar, né, mano... Que também o homem não é de ferro, né... Você vem aqui, tropa... Aperta aqui, ó... Pênalti... Pênalti... Jogar agora... Claro, né... Que não é que é jogar agora, né... Só nem besta... Tem que jogar, tá ligado, tropa... Bagulho é louco... Filhão na conta... E bora aqui, bora, meu parceiro... E as mensagens só chegando... Que mensagem chata, tropa... Mas vai ficar assim mesmo, mano... Que também o homem não é de ferro, tropa... Seleção aqui que vocês vão estar escolhendo agora, tropa... Pra forrar um milhão, tropa... Um milhão... Igual fala o Uds, né... Vou botar fudendo, tropa... Agora vai fudendo, mano... Beber aquela aguazinha... Obrigado, meu Deus, mano... Copo de água... Bora fazer, tropa... Estratégia nova com Portugal... Cristiano Ronaldo na cobrança... Ele vai chutar... Ele vai dar paradinha... Paradinha... Igual ontem... O goleiro não viu nem a cor... Receba, meu parceiro... Melhor de todos... Graças a Deus... Ai, caralho... 10 conto... 10 e 74, tropa... Já é uma evolução... É... Ninguém tá puro, tropa... Esquece... Bora aqui e bora... Manda essas notificações, tropa... Próxima vez... Bota nos comentários aí... Vingadores... Tira essas notificações... Caralho, velho... Me atrapalhando muito... Vamos bater na direita lá no cantinho... Não pega não, galera... Boa, meu parceiro... Não pega... Não pega... Vou botar... Fudendo, tropa... Fudendo agora no meio... Fudendo... Não, cara... Para com isso, galera... Por favor, mano... Porra, porra... Silêncio no set... Fudendo... Vai ser fudendo de novo no meio, mano... Fudendo, cuzão... Não, para, cara... Já tá ficando chato isso, seu puto... Pelo amor de Deus, velho... Ele não vai pegar três aí no mesmo canto que ele... Ele não é doido... Eu sei que ele não vai pegar essa... Mas... Rapaz, rapaz... Caralho, doido... Ele não vai pagar só pra nós aqui de três... Três pilas, tropa... Três pilas... Eu tô sentindo que tá bugadão... Olha, tropa... Eu tô sentindo, mano... Receba, meu parceiro... O homem não é de ferro, meu parceiro... Tá ligado? Pega... Pega, meu pivete... Pega... Dez e cinquenta... Coleiro da desgraça... Filho de uma égua... Filho da tua mãe... E tropa... Aqui ele vai pegar quando quiser, mano... Esqueci de falar isso pra vocês... Muita gente fica falando que tá perdendo... Tô perdendo... Aqui eu nem depositei, não, tropa... Eu botei uns cinquenta aqui do Kawaii... Já fiz bem uns duzentos e saquei... Esqueci de gravar, mano... Eu tava jogando no PC... Agora eu vim pro tabu... Tinha que... Tentar fazer uma gravadinha... Uma gravadinha... Corta, né? Tipo, uma gravadinha, ó... Que pariu, vingador... Isso que é foda, mano... E bora que bora... Bate no meio... Ah, não, mano... Para com isso... Mas vou botar a foda dentro agora... Mata tua bunda, goleiro safado... E eu tô rocão, tropa... Aí que fode, né, velho... Toma, meu parceiro... Foda dentro... Foda dentro, cuzão... Foda dentro... Para, cara... Para de aparecer notificação... Que eu não gosto... Voltando por 10... Voltando por 10... É, coisa boa... Coisa boa, tropa... Perdemos nada ainda... Mas também não ganhamos... Ganhamos 42 centavos... Obrigado, meu Deus... Todos os centavos vocês agradecem, tropa... Tá ligado... Mano, vou trazer um vídeo mais insano aqui, tropa... Clicando bem certinho... Sem palhaçada, mano... Prometo... Cês vai ver, mano... Mudão da volta... E ela também volta... Ai, caralho... Fiz até uma vez... Tu não pega, meu parceiro... Eu já te falei... Tu não pega... Tu não pega o meu chute... Tu olha aí, mano... Meu Deus... Tropa... Tá de hack esse cara... Isso é hack, tropa... Deixa aí nos comentários... Aí se inscreve aí também, né, mano... Aí... Isso que é foda... Meu Deus, cara... Cara, ele tá dando todos os meus pênaltis... Todos os chutes... Isso que é foda de novo... Caralho... Aí, velho... Para com isso, mano... Tô gostando não, hein... Vou dizer pra minha mãe, hein... Toma... Diga pra minha mãe... Fudendo, cuzão... Fudendo... Meu mate novo... Tá fudendo... Fudendo... Na tua cara... Na tua bunda... Seu safado... Pega meus pênaltis de novo... Pega... Pra tu ver... Pega... Pode... Pega... E ela também volta Fudendo 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 Esse tu não pega não Esse daqui Esse daqui eu vou botar fudendo Esse daqui tu não pega não Esse daqui é uma bicuda Eu falei, mas tu não pega a bicuda Tu não pega Mas tu não entende Tu não entende Aqui é a bicuda Ai caralho Esse pênalti aqui tropa Final do mundial De 2014 Cristiano Ronaldo Vez o que? Não sei qual é esse time não Time da lua Time da lua, está com aquele goleiro hack Que aonde você chuta Ele vai lá buscar Mas Cristiano Ronaldo tem aquele chute Que só ele tem que ele bota fudendo Ah vai Cristiano Ronaldo na cobrança Ele vai chutar Fazer a paredinha do Neymar Ele vai chutar Bateu Gol Então tropa O vídeo foi esse daí Eu vou estar dando uma saída aqui agora Mas eu prometo que amanhã Eu vou trazer um vídeo Legal, insano E jogando Operando na Blaze Beleza tropa? Que lá eu estou com uns 3 casinhos lá Para nós dar uma brincadinha Então já se inscreve no canal Deixa o seu like aí Tamo junto E é nóis E deixa nos comentários aí Né seu puto Qual o jogo que você está jogando Tá ligado Eu vou estar fudendo Fudendo E aí E aí